Música 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 Hay que fazer um tempo de vocalização para engenhar senhoras, para que o senhormauas seja assim por aí. Como o senhormauas, o senhormauas, mas nós somos de uma pessoa mais ameaçada, e nós somos de uma pessoa mais nova, nós somos de um sérgio, que a gente não sabe o que a gente tem. Aqui é o senhor. Mas do senhor e o senhormauas, então, o senhormauas, tem uma situação que tem no hospital? Não, 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 não. Mas estou falando que nós estamos fazendo isso, mas eu vou dizer que é isso, então é preciso ver, eu vou dizer como é esse dia que está acontecendo. Então, ainda estamos aqui e essa é uma coisa. Então, vamos lá, vamos lá? Eu vou pegar ninguém. Você vai pegar ninguém. Você vai pegar ninguém. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tenemos que contar com alguma coisa. Será que eu quero te contar com essa velho? Eu vou falar com essa velho. Não sei se você gostar... Eu não estou com medo, não estou com o que você gostar. Então eu estou com a questão do meu... Porém, não tenho história... Dê por, você vê isso... Dê por, dê por, eu recebo senhanha-la. Então eu estou com o que você faz essa lente. Fique-se com o que eu acho que eu acho que você grata... Mas quando você pode falar com um dia... Ela... Agora eu acho que você vai estar aqui tudo. Você deve ter um exemplo excepcional, Eu sei que a gente tem uma fruta de agora, de que é a gente que quer ter se apresentado. É como eu não sei, temos que falar a nossa família. Porque nós somos homens que estão vivendo a nossa família. Estamos vivendo todos nós que estamos vivendo, com todos nós que as uma família, nós só estamos vivendo, porque sabe que é muito bom para ver com ela. Aí nós somos homens que estamos vivendo. A gente não vai conseguir isso. Mas quero fazer isso. Porque eu não vou trazer isso, mas, os que você vai fazer, eu tenho que fazer isso. A gente pode ter que ver com isso. E eu não vou fazer isso. Eu sou muito excepcional. Eu sou uma pessoa que é um artista popular, tem como eu sou, eu sou um artista de tudo, e que você vai ouvir as outras coisas, e que você vai ouvir. Legenda Adriana Zanotto